Um momento não poderia ser outro, festa aqui do lado, as princesas, as rainhas, é alegria, é família. Doutor Rodrigo, suas palavras, direto desse furacão que é esse evento, para o senhor, como pessoa física, como cidadão, o que está sendo representado, tudo isso para o senhor, esse evento que nós estamos no B23? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, participando aqui do evento que vocês estão realizando aqui. E a festa da Uva, esse ano, num formato diferente, da família, uma festa para a família. Se nós compararmos aí a festa, antigamente, que era feita com grandes shows, era bom, era, mas esse bom, esse hétero tem que continuar, e já estamos trabalhando na própria Câmara Municipal já, para ter mais um final de semana. No ano que vem, ser três finais de semana. E a festa da família mesmo, né? Percebe isso aqui, que todos os dias, essa lotação, todos os dias, um grande público prestigiando a nossa festa. Então, o slogan, da família para a sua família, né? Então, é muito gratificante participar da festa da Uva nesse novo formato. A VTV, que está há quase um ano cobrindo tudo que é a melhor de Viedo, a gente agradece pela sua função pública, de participar de... Foi todo o gerenciamento, trabalho em equipe, para que a gente pudesse vivenciar esse momento maravilhoso. 50ª Festa da Uva 2023, é para a história. Ano que vem tem mais, talvez três finais de semana. Informação aqui, ela é lançada pelo vereador Rodrigo. Vamos estar levando essa pauta ao Executivo, para ampliar a festa, né? Porque é uma grande festa. Obrigado por esse spoiler. Fique com as imagens, fique com o evento, aqui direto, aqui com a Agência da Uva 2023, parte do Ferragut. Boa noite! Esse é o clima, a festa U23 Eles veem aqui, olha, coreografia A família segue junto Crianças, avós, titios Esse é o clima Essa festa maravilhosa Que já entrou, já entrou pra história Já entrou pro marco de vinhedo Esperamos que realmente Podemos, olha prefeito, doutor Dario A interação É maravilhosa a interação, doutor Dario O senhor tá rouco que eu sei Só tá rouco Eu entrevistei o senhor no skate O Lio tava brilhando Tem alguma palavra pra agradecer esse momento? Céu de brigadeiro Essa festa maravilhosa Olha, como eu disse, só alegria e agradecimento Agradecer a Deus pelo clima Que nos ajudou, sabe como foi bom Os dois finais de semana nos choveu Todo mundo aqui, a família vinha deles Recebendo os visitantes É uma festa com formato diferente Sem grandes atrações, sem grandes shows Temos os nossos comerciantes As associações de vinhedo Oferecendo os produtos Voluntários E com muito capricho Com muito carinho Com muita dedicação Agradamos os visitantes E o que me preocupa É o grande número de gente Que tá vindo Parece que agora não cabe mais Aqui a VCB nossa Isso é pra 12 mil pessoas E já temos 30 mil Será quantos mil virão hoje? A minha preocupação é essa Mas melhor assim, né? Quanto mais gente aqui, melhor E agora nós somos obrigados A fazer uma festa melhor o ano que vem Acho que os nossos produtores Vão aprimorar a qualidade da uva Vamos investir em uvas finas, né? Cherrá, Merlot Muitas uvas finas O nosso vinho vai melhorar a qualidade As nossas frutas E também os nossos músicos Já são ótimos E tocam muito Estudam muito Mas sempre dá pra melhorar Sempre cabe mais Por isso que eu estou muito feliz Muito animado E preocupado então com essa melhora Que certamente será cobrada O vinho desse Ele é muito exigente Mas isso é bom Porque o objetivo é sempre melhorar O Vieto TV agradece Eu agradeço como cidadão Uma gestão ímpar Todas as dificuldades Mas não deixar a pateca cair Obrigado por essa festa Toda a sua equipe Olha quem está aqui do lado O dinamismo é esse Eu vou convidar ele agora Tiago de Paula Não tem jeito Não tem como não entrevistá-lo Perfeito, muito obrigado pelo carinho Chamo ele aqui Ele está chegando com a família Consegui Te alcançar Nos abençoe Sua esposa Irmã Tudo bem Humildemente queria realmente Registrar Agradecer em nome da Vieto Realmente pela oportunidade Do trabalho Essa frase é sua A agenda positiva Nós temos uma agenda positiva Igual ele Com a palavra do cidadão de Vieto Essa festa foi pro senhor Estou gestando também como político Enfim A palavra é sua Obrigado Obrigado, obrigado Tiago Obrigado aí toda a equipe da VTV Nós fazemos agenda positiva Nós temos muito em comum Porque a Vinheta TV também Sempre cobrindo aquilo que é bom pra cidade E nós sabemos Que temos as dificuldades Temos aí Tantos desafios Na administração pública principalmente Mas eu quero parabenizar vocês Quero parabenizar Todas as associações Que fizeram dessa festa O sucesso que foi Tem sido sucesso Até o final da tarde Temos muita coisa pra acontecer Então parabenizar A administração municipal Na pessoa do Dr. Dario Nosso prefeito Que imbuiu aí Desse desafio De fazer uma festa Pra família vinhedense E o que nós podemos ver Foi isso Pouquíssimas intercorrências Ou quase nada de intercorrência Nós vimos uma festa linda O comércio ganhando Porque o comércio da cidade É quem veio aqui Fazer, realizar a festa Nós vimos a família de vinhedo Nós vimos o potencial turístico Que o vinhedo tem Porque nós trouxemos Muita gente de fora realmente Atraídos por aquilo Que nós temos de melhor A tradição dos produtores de uva Dos produtores de vinho Do nosso comércio A nossa gastronomia A nossa hotelaria E a nossa cidade que é linda A colhedora Um povo maravilhoso Que vai estar sempre de braços abertos Pra receber você Que vem de fora Vem de qualquer lugar do Brasil Venha conhecer E do mundo, né? Eu digo que vinhedo É a melhor esquina do mundo Esse evento abraçou Todas as famílias Com todas as dificuldades Ano que vem Com certeza Vai melhorar E por aí vai Fique ligado Na telinha da VTV Porque é isso Vinhedo Se vê aqui Vinhedo 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 Tchau, tchau.